O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniram hoje. Na pauta, dois assuntos principais. As votações de interesse do governo, principalmente a desoneração e a sucessão de Arthur Lira. É para ter Marília Ribeiro mais uma vez. Primeira pauta econômica, Marília. A desoneração sai ainda hoje, é isso? Tiago, tem que sair ainda hoje, né? Por conta do prazo que foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Para que o governo e o Congresso Nacional pudessem chegar a um acordo sobre aquelas fontes de compensação para a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia e também dos municípios com até 156 mil habitantes. O prazo do STF se encerra nesta quarta-feira, dia 11 de setembro. E segundo o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Zé Guimarães, ele acabou afirmando, né? Que a votação, ela acontece hoje e essa sanção também será feita ainda hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nós temos essa fala de Zé Guimarães para ouvir agora. Feito um acordo global no Senado para permitir, em função do prazo, que é o último dia de hoje para votar a matéria e sanção do presidente, nós acertamos agora há pouco com o ministro Haddad e com o presidente Arthur Lira, vamos votar e imediatamente irá a sanção presidencial ainda hoje. É o que o governo quer, foi o que o governo articulou. Pois é, né, Tiago? Acontece que também acabou sendo designada a relatora desse projeto a deputada Anne Ortiz, que teve que vir lá do seu estado, lá no Rio Grande do Sul, até Brasília para poder entregar e apresentar o seu parecer. Esse texto, ele já foi protocolado aqui na Câmara dos Deputados. E só uma curiosidade, Tiago, porque a gente fica aqui acompanhando esses projetos pela página da Câmara dos Deputados e agora há pouco acabaram publicando que esse projeto, ele foi aprovado e foi encaminhado para sanção, sem mesmo ter apresentado o relatório e sem mesmo ter votação lá na Câmara dos Deputados, lá no plenário da casa, né? Acontece que foi um erro, mas isso acaba sinalizando, né, que de fato houve sim um acordo e provavelmente hoje será uma das últimas vezes que eu falo dessa questão da desoneração da Folha aqui, Tiago. É, não sei não, viu, Marília, mas de qualquer forma a gente continua acompanhando. E as conversas sobre a eleição para a presidência da Câmara? Então, Tiago, a gente está aqui na expectativa, né? Tinha a... aqui a gente estava esperando o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para que ele pudesse falar sobre o seu apoio, né, quem ele irá apoiar nessa sucessão aqui da presidência da Câmara dos Deputados. Mas antes de Arthur Lira falar, quem falou foi o líder do PT, o deputado Odair Cunha, ele acabou usando as suas redes sociais para declarar que o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai apoiar a candidatura do líder dos Republicanos, Hugo Mota, à presidência da casa. Além disso, ele também disse que Hugo Mota vai passar por uma espécie de... Perdão. Ele disse que Hugo Mota é um nome que será apoiado para a sucessão de Arthur Lira, é um nome qualificado para a construção da unidade da casa. Esse nome ainda deve ser... ele deve passar ainda pela bancada do PT para que seja avaliado no processo de sucessão da casa. Esse anúncio feito pelo deputado, pelo líder do PT na Câmara dos Deputados, aconteceu logo após um almoço, onde reuniu vários líderes partidários. Entre eles, nós tivemos Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, doutor Luizinho, do PP, também do Rio de Janeiro, e Snaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. Esse almoço foi em comemoração ao aniversário de Hugo Mota, que hoje completa 35 anos. Mas, Thiago, esse foi o parecer dado, foi a indicação do líder do PT. Acontece que o presidente da Câmara dos Deputados ainda não falou oficialmente quem ele vai apoiar nessa sucessão da Câmara dos Deputados. A gente segue aguardando. Claro, sem dúvida. Questões políticas, econômicas, aí de Brasília. Marília Ribeiro, você volta na programação da Jovem Pan. Bom, Dora Kramer, falando, claro, de todos os assuntos, primeiro a gente fala sobre a eleição da presidência da Câmara. Houve uma reviravolta ou não? Foi tudo acertado? Agora até o presidente da Câmara, Arthur Lira, já tem o candidato dele. Olha, ficou o seguinte, não foi uma reviravolta clássica, porque o Hugo Mota já estava na prateleira, ele era uma reserva técnica há muito tempo. E ficou ali no aguardo. Quando não houve um acordo com os candidatos, com os postulantes que estavam postos, então se sacou essa solução Hugo Mota, que agrada todo mundo. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, não precisa falar. Ele não vai falar. Não precisa... Ele não vai falar, porque ele já falou, ele sinalizou através da foto. Não é aquela história? Uma imagem vale mais que mil palavras. Evidentemente que ele não posaria neste momento, neste contexto, numa foto com o Hugo Mota, enfim, com todos os líderes. Evidentemente que essa foto tem tudo a ver. Agora, o tempo daqui até, digamos, a oficialização, é de muita conversa, de negociação, porque ainda tem aresta, quem ficou, quem foi preterido, deputado Elmar Nascimento, deputado Antônio Brito, tem Gilberto Kassab, que é presidente do PSD, que manteve a candidatura do Antônio Brito. Agora, tudo isso vai se arranjar. Agora, só se arranja se a coisa for conduzida com habilidade. Não pode ter estridência. O Hugo Mota fez esse almoço de aniversário e vai ser só, tá? Porque ninguém conte de achar o Hugo Mota para lá e para cá. Ficará para lá e para cá no bastidor, sim, fazendo muita conversa e amarração. Pois é, e são quatro meses e meio para esse bastidor, hein? Ter pelo menos a indicação oficial. Koba. Olha, Tiago, eu acho que, diante de tanto tempo que falta, pode ter foto o que for, pode ter aceno o que for, a gente só vai saber mesmo se o Hugo Mota vai, de fato, ter esse apoio à sucessão do Lira lá na frente. Há algumas semanas a gente conversava sobre essa sucessão e o Hugo Mota era um completo desconhecido desse nosso debate de sucessão à presidência da Câmara. Então, depende de como vai estar o vento, depende de como vai estar o clima, depende do resultado dessas eleições municipais, depende da composição da Câmara dos Deputados depois das eleições, né? Porque muitos parlamentares já não estarão lá, terão ganhado as suas prefeituras, outros terão retornado à Câmara dos Deputados. Alguns parecem que podem até se tornar ministros de Estado. Enfim, tem muita coisa para acontecer, muito tempo pela frente, e pode ter foto com o Hugo Mota agora, pode ter foto com o Hugo Mota daqui uma semana, um mês, vai valer mesmo, é daqui quatro meses.